Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E no vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntas que as pessoas vivem me questionando sobre o processo de lançar livro de forma independente. Pra quem não sabe, quem não conhece o canal ainda, a minha história toda, eu tenho dois livros lançados já e ambos de forma independente, ou seja, totalmente sem editora, naquele melhor estilo, eu que fiz, eu que faço, de tudo um pouco. E aí que as pessoas sempre me perguntam como que é, se custa caro, se é difícil, como que faz, tipo, como que você ganha dinheiro. E eu resolvi gravar esse vídeo pra explicar um pouco mais. Então, pra quem não conhece, eu vou falar rapidamente sobre cada livro aqui pra vocês conhecerem. O meu primeiro livro, Confissões, é um livro de não ficção, ele é autoajuda, ele é autobiográfico. Ele fala sobre a redescoberta do amor próprio e como eu lido com essas questões de ser uma numeração especial, que é o fato de calçar 42 e a minha relação com a moda. Esse livro hoje eu tenho na versão física e na versão ebook na Amazon, pelo Kindle, e também na versão gratuita, direto no meu blog, sim, inclusive, falo mais disso depois. E tem esse daqui, que é o recém-lançado Solteiras aos 30, que é um livro de ficção, um livro de contos, eu lancei com outras duas amigas, que a Lígia Danta e a Zana Ferreira. E é um livro, assim, super divertido, que fala, basicamente, sobre a vida de ser solteira aos 30. Apesar do primeiro ser autobiográfico, tá, gente, não necessariamente esse daqui é a biográfica. Apesar de, sim, eu sou solteira e tenho 30 anos, mas digamos que foi só uma questão de inspiração, né, que a vida imita a arte e a arte imita a onda. E desde então, gente, já tô aí com dois livros lançados desde 2018 e tenho estado na mídia, em evidência, em alguns lugares, inclusive, fui convidada pra estar na Fátima Bernardes, eu tenho a nossa fotinha aqui no cenário, vou colocar a foto principal aqui pra vocês verem. E eu tive a oportunidade de ser convidada pra ser pauta, então muita gente me pergunta sobre isso também. Como que aconteceu? Basicamente foi, um amigo meu entregou o livro na mão dela. Simples assim. Então, foi a questão do interesse que ela teve, depois eu até perguntei, né, porque sou cara de pau, perguntei, Fátima, você leu meu livro? E ela falou que leu as primeiras páginas, interessou e colocou em pauta. Então, assim, é... Mostrar o meu caso da Fátima e outras questões também, fui pauta da revista Glamour, no site da revista Glamour Brasil, que é uma coisa que eu venho buscando há muito tempo, porque eles não falam sobre a temática de numeração especial. E é uma representatividade que as mulheres buscam. E por que eu gosto de citar esses casos meus? Porque é uma forma de mostrar que o escritor independente, ele pode sim alcançar grandes mercados, grandes possibilidades, e uma representatividade com as suas obras. Mas então vamos falar, afinal, do assunto que vocês querem saber. Como lançar um livro de forma independente? Gente, o processo de lançar livro em si, depois que a gente passa por dois, a gente vê tudo com outros olhos, na verdade. E eu acompanhei vários amigos, escritores e parentes. Então, assim, o processo de lançar livro pra mim hoje já é tipo uma brincadeira. Não é tão assustador assim quanto parece no começo. Mas tem alguns segredos que, à medida que a gente vai passando, a gente vai pegando um jeito. Mas, em essência, é um livro, ele é composto por revisão, capa de agramação e impressão. Pronto. Isso é o que a gente tá acostumado com a editora fazer e depois a distribuição. Então, eu te falo sinceramente que o principal desafio de lançar um livro hoje não é lançar um livro. É continuar vendendo esse livro no mercado, que é o processo de distribuição e venda, que hoje a gente tem as redes sociais, enfim, tem uma série de ferramentas. Mas, em essência, é isso. Você pode contratar os profissionais que fazem esses serviços, que é revisão, capa de agramação, registro. E, a partir daí, você coloca seu livro no mercado. Quanto custa? Infelizmente, eu vou ter que responder que depende. Porque depende de cada item. Tem coisas que você pode conseguir fazer sozinho. Tem coisa que é melhor você pagar. Tem coisa que você pode conseguir patrocínio. Você pode fazer financiamento coletivo. Então, assim, são muitas alternativas de quanto que custa. Tempo? Quanto tempo? Não sei. Depende também. Desculpa, vai ter muito depende nessas respostas. Mas, na verdade, é essa. Eu não tenho todas as respostas. Depende do tamanho do livro que você quer escrever. O meu primeiro livro, eu escrevi com três meses. Escrevi nas madrugadas. E, quando eu resolvi lançar, dele escrito para ele lançado, eu fiz com dois meses. E foi assim, uma loucura. Não recomendo, por sinal, lançar livro correndo. Gente, sério. Tem que ter muita emoção, muito estômago e muito coração para isso. O outro livro, por exemplo, demorou o processo de um ano. Um ano da primeira reunião que nós tivemos para o lançamento. A gente teve a primeira reunião, dia 9 de agosto. No dia 15 de agosto do ano seguinte, a gente lançou. O processo de escrita, na verdade, demorou uma média de sete meses. Porque, depois disso, a gente teve umas pausas no meio do caminho. Natal, Reveillon, sabe aquelas coisas assim, né? Que sempre fica para depois. E, depois, teve o processo de revisão, diagramação, capa, impressão. Então, pode dizer que com sete meses, praticamente, a gente escreveu um livro juntas. Então, depende muito. Você vai escrever um livro, uma trilogia? São 500 páginas cada um? Ou não? O meu primeiro livro tem 80 páginas. Então, o tempo é muito relativo também. Mas, meio que para responder todas as suas perguntas e auxiliar as pessoas, que muitas pessoas me questionam. E eu vejo que falta informação de como fazer isso. Porque todo mundo pensa o seguinte, escreveu um livro, a editora não me aceitou. Pronto, minha vida acabou. Não, não é isso. Você procurou uma editora e não teve resposta. Ou, talvez, você nem quer mais procurar a editora e se publicar de forma independente. Eu resolvi criar um curso que ensina a pessoa como lançar livros de forma independente. Eu, como eu disse, já tenho dois no meu currículo lançados oficialmente. Fora aqueles que eu já auxiliei no lançamento e participei. E a experiência também de estar no evento dos outros, né, gente? A gente sempre aproveita a oportunidade para falar assim, nossa, isso poderia ser assim, isso poderia ser assado. Então, em vez de ficar reclamando das coisas, eu transformei isso em conhecimento. Juntei tudo e criei um curso para poder auxiliar as outras pessoas. Então, assim, eu espero que esse curso seja interessante para você. Caso você tenha assistido esse vídeo até agora, possivelmente ele vai ser interessante. Ou você possa indicar para algum outro amigo que você conheça que queira também divulgar seu livro, publicar o livro de forma independente. E lá vai ter todos os passapassos, os segredos, enfim. Todo esse compilado de experiências que eu tentei resumir aqui rapidamente. Então, gente, vai ter aqui na descrição desse vídeo os dados do curso. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. A gente pode ir conversando para ver se o curso é adequado para você ou não. Lembrando que o objetivo do curso é para quem quer publicar livro. O curso eu não pretendo focar sobre a técnica de escrita, escrita criativa. O meu objetivo não é esse. O meu objetivo é, você já tem o livro pronto e quer publicar? Beleza, então vamos conversar, tá bom? No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Porque a gente tem bastante conteúdo literário aqui. Deixe um like para ajudar na divulgação desse vídeo. E mais uma vez, compartilhe com o seu amigo escritor, que tem certeza que vai gostar desse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.